Os pré-biótipos são bactérias intestinais, no fundo, que, dadas em número suficiente, conseguem ir alterar a composição de bactérias no intestino e, portanto, é que vão beneficiar a saúde de quem as ingere. Os pré-biótipos são alimentos não digeríveis no estómago nem no intestino delgado, mas que vão ser digeridos no cólon, através das bactérias e servem de alimento a elas. O simbiótico é um produto que tem a associação dos dois, tem o pré-biótipo e o pré-biótipo. Portanto, as bactérias intestinais, muitas vezes, estão alteradas na sua composição e no seu número. Quando nós damos um pré-biótipo, o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma sementeira de bactérias. As bactérias, ao passar, elas próprias vão equilibrar a flora, porque ao criarem pHs mais ácidos, vão fazer com que as bactérias patogénicas tenham um pH hostil para a sua vida. Elas acabam depois um recurso sobrar. Queriam, quer Dr. Richard, nós já testámos imensos pró-biótipos. Pró-biótipos que melhor se adaptam ao nosso organismo é o Vita-Colon, temos o Ubiotic e nas crenças do BioKids. Como eu há pouco dizia, não estou a querer fazer publicidade nada. O que eu quero é trazer para o país algo muito bom, porque muitas das vezes há muita coisa que se vende e que as pessoas ingerem e jogam, estão a tomar, de facto, algo que lhes vai causar melhoria do seu trato intestinal. E o que se verifica é que muitas vezes tomam coisas que, de facto, não têm nenhum benefício. É quase como os iogurtes. Muita gente joga que tomam e comem iogurtes e não comem iogurtes com bactérias. O que comem é, no fundo, leite fermentado, mas em que algumas o leite foi pasteurizado para morreram as bactérias e, em outros, nem sequer são pasteurizados com bactérias, são pasteurizados com enzimas. E isso é que é o grande hormonal. A desbiose, quando aparece, geralmente o que acontece? A maior parte das pessoas têm ou diarreia, ou têm obstipação, fulatulência exagerada. Muitas vezes há muita astenia e muita arinamia a estar associado à desbiose. Muitas vezes damos um próprio de aquelas pessoas que muitas vezes gostam de levar dentro da cama. Não é só por, muitas vezes, problemas vesiculares. Talvez, mas é um problema de desbiose. Dá-me outra vez um probiótico que, ao fim de uns dias, eles começam a dizer, ah, eu já me levanto de uma outra forma e tal, mais bem disposto e tal. Porque estas astenias e adinomias não são mais que o resultado de uma certa toxicidade orgânica por putrefações anómalas criadas a nível intestinal devidas à desbiose. A importância dos probióticos em saúde mental, nos últimos anos, tem sido realmente cada vez mais estudada. Na verdade, cada vez tem-se chegado mais à conclusão de que o nosso intestino funciona numa relação direta com o cérebro e começou já a considerar-se cada vez mais o segundo cérebro. Neste sentido, nestas interações, começou a perceber-se que havia no nosso intestino uma quantidade de fatores, uma quantidade de células capazes de produzir não só aspectos imunológicos necessários à nossa saúde, como também a produção de neurotransmissores. O nosso intestino, dos locais onde mais se produz serotonina e até diria algumas moléculas capazes de interferir com a nossa capacidade de expansão da consciência com a dimetil tributamina. E hoje, e hoje, os probióticos têm sido estudados cada vez mais e há uma demonstração, digamos, já diria, densa em termos de trabalhos científicos sobre algumas doenças, sobretudo ligadas ao autismo, por exemplo, mas também à demência de Alzheimer, mas também à dorosa em placas e até ao Parkinson, à doença de Parkinson. As situações começam a ser expandidas mesmo para estados depressivos, para estados ansiosos e, ultimamente, chega-se mesmo a falar destes probióticos como psicobióticos. Portanto, a importância deste tipo de estudos é, na verdade, de ter em conta, penso que será o futuro da própria medicina, juntamente com a própria dieta e certos tipos de alimentação que favoreçam, digamos, a colonização do nosso intestino por esses probióticos que são necessários à nossa saúde mental. Música